Hoje nós vamos ouvir do Papal um pouco sobre as características principais do planeta Terra. Pesquisas indicam que a Terra se formou há cerca de 4.550 milhões de anos e que a vida apareceu provavelmente há pouco mais de 570 milhões de anos. O homem, por sua vez, surgiu por volta de 4 milhões de anos atrás. A formação da Terra e dos seus continentes você vai ver com detalhes nessa aula de Geografia Geral. Salve, salve gente boa! Começando mais um curso de Geografia Geral com vocês, é ou não é? É isso aí mesmo. Geografia, não só geral como do Brasil, é uma matéria que o pessoal normalmente não gosta muito não, né? O pessoal olha muito como é uma matéria decorativa, ó, sim, tem que decorar, tem que decorar coisa nenhuma. Se alguém um dia definiu Geografia como matéria decorativa, é importante lembrar dos culetes da tia de quem inventou essa história aí. Por quê? Porque com certeza Geografia, quanto mais você entende, mais você se apaixona por ela. Eu espero que nesse curso de Geografia, comigo, com o Éder, que dá Brasil também, você aprenda a se apaixonar por essa matéria. Você passe a entender um pouco mais de Geografia. Tá legal? Pra isso é só se acompanhar as aulas direitinho. Inclusive, é importante, você que é vestibulando, tem obrigação de acompanhar mesmo, né? E você que não é vestibulando, mas acompanha aí pra reatualizar os seus conhecimentos de primeiro e segundo grau, vale a pena acompanhar também, sempre com um atlas por perto, sempre com um mapa por perto. Principalmente na minha parte de Geografia Geral, quando eu começar a falar de Canadá, Estados Unidos, México, América Latina, América Platina e Andina, a gente sempre vai usar o recurso do mapa. Mas se você tiver na mão, também ajuda muito a localizar sobre aquilo e sobre quem a gente tá comentando. Tá feito ou não? Legalzinho? Bom, e dentro da parte de Geografia Geral, começamos já analisando a formação da Terra, que é a nossa aula de hoje, é a nossa aula primeira, é ou não é? Pra falar de formação da Terra, a gente vai ter que voltar e falar também da formação do Universo. Só que eu pergunto pra você, será que alguém sabe realmente como apareceu o Universo ou não? Será que alguém tem provado, olha, tá provado que o Universo surgiu assim? Não tem, não tem. Então, examinador nenhum, faculdade nenhuma do mundo vai te perguntar quem criou o Universo. Se te perguntar, você pode responder, foi minha avó. Manja, quem criou o Universo tem poder de responder, foi minha avó. O cara vai falar, se ele falar pra você, tá errado, você fala pra ele, prova que não foi. Ele não vai ter que comprovar, certo ou não? Só se ele foi mais louco que você e colocar, não foi a sua avó, foi a minha avó. É, não é? Isso aí não pode acontecer. Bom, então, peraí, a Geografia não pode partir do zero, que já não sabemos como surgiu o Universo. A Terra também não. Existem várias teorias sobre como apareceu a Terra, inclusive do próprio Albert Einstein, né? O Einstein, apesar de física, desenvolveu uma ideia aí muito importante, né? Que é a famosa teoria das marés, de surgimento do sistema solar, quer dizer, de um sistema planetário. Bom, se não dá pra saber como apareceu o Universo, não dá pra saber como surgiu a Terra, e nós também não vamos ficar discutindo aqui sexo de anjo? Ao menos vamos pegar o que já dá pra saber. E com certeza, isso a gente já sabe, é líquido e certo, que a Terra passa por processo de resfriamento. Oh! Aí eu pergunto pra você, o que quer dizer resfriamento? Significa que a Terra, por algum motivo, ou o maior distanciamento do Sol, o que mais se acredita hoje, seja por causa disso daí. Quer dizer, a Terra se distanciou do Sol. Distanciando do Sol, ela passou a esfriar, ela passou a perder temperatura. E como todo corpo sólido, perde temperatura de fora pra dentro. É o caso da batata, né? Você pegar uma batata e deixar na água fervendo. Deixa a batata na água fervendo. Aí tira a batata, dá pra segurar? Não dá. É, não é? Por quê? A batata tá quente. Aí você põe a batata em cima da pia e deixa ela 10 minutinhos. Agora vai lá e pega a batata, dá pra segurar? Dá. Ai, que bonitinha, tá morninha, é uma grazinha, né? Morda a batata. Aí, aê, 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 aê. Por que que você queimou a língua? Por quê? A parte externa da batata já esfriou ou está esfriando e a parte central da batata ainda tem maior temperatura. É a mesma coisa que acontece com a Terra. A Terra passou por um processo de resfriamento de fora pra dentro. Ah, então peraí, peraí. Cuidado com o que você vai ver agora. Conforme a Terra vai esfriando, formam-se na Terra várias camadas diferentes, ou várias camadas diferenciadas. Tá legal? E é isso que eu quero que você comece a entender. Presta atenção. Todos os químicos, o Mané tá aí que não mente, é ou não é? O Cacá também te dá aula de química. Todos os químicos dizem que a Terra é, na verdade, o quê? Formada única e exclusivamente por elementos, produtos e conglomerados químicos. Quer dizer, tudo que existe na Terra é produto químico. É ou não é? É. Então, peraí. Quando a Terra inteirinha fazia blulô, 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 quer dizer, a Terra ainda não tinha começado seu processo de resfriamento, você concorda comigo que toda a Terra fervendo, fazia blulô, blulô, aquelas bolhonas na Terra, na verdade a Terra inteira era uma imensa reação química. Olha, olha como fica fácil entender agora. No tempo do ginásio, começo do colégio, né, quando você fazia aquelas experiências químicas malucas lá, aquele laboratório no fundo do corredor, você lembra que o professor sempre dizia isso daí. Toda a reação química, quando passa por um processo de resfriamento, pode gerar eliminação de gases e pode eliminar líquidos. Como é que é? É isso aí. A reação química, a reação química, vamos voltar pra cá agora. Não, a reação química é a lente da verdade. Vamos falar com a lente da verdade do Clodovil. Toda a reação química, quando passa por um processo de resfriamento, pode gerar eliminação de gases e líquidos também. Se a Terra era uma imensa reação química que passou por um processo de resfriamento, pode ter eliminado gases ou não? Pode. Tanto é verdade que tem uma camada de gases que até hoje envolve a Terra. É ou não é? Você falava, professor, os gases surgiram do processo de resfriamento. Tudo bem. Mas por que esses gases não foram embora? Por que eles não se dispersaram pelo universo? O ridículozinho. Você lembra, e isso é muito importante você lembrar, que o ar também sofre o quê? A atração da força da gravidade. Por isso que o ar pesa ou não? Ele falava, professor, se o ar pesa, então não fala nada não. Se o ar pesa, é por causa da força da gravidade. As partículas de ar são atraídas pela Terra. Percebe? Por isso que existe um troço chamado pressão atmosférica. Você está andando na rua, você está carregando aquele monte de ar na sua cabeça, não é? Você vai para lá, vai para cá, você fala, meu Deus do céu, que espesso desgraçado. É o ar, né? É a pressão atmosférica. Então, vou repetir. A Terra, uma imensa reação química, começa a passar o processo de resfriamento. O resfriamento gera uma camada de gases que a envolve, chamada atmosfera. Muito bem. Além de gases, o resfriamento dessa reação química podia gerar o quê? Eliminação de líquidos. Olha só, uma camada de água começa a cobrir 75% da superfície da Terra. Só deixando 25% para outro espaço que já já nós vamos discutir. Resumindo, fala-se aí, a chamada hidrosfera. Mares, rios, geleiras, pias, piscinas e banheiras. É, não é? Formando a superfície líquida que você conhece na Terra até hoje. E eu repito, hein? Pega 75% da superfície total da Terra. Olha, avançando, mas embaixo desse mar. Embaixo desse mar, você tem uma parte fria e dura. Que às vezes aparece até entre as porções de água. É a chamada litrosfera. E as partes da litrosfera que aparecem, que são evidentes, que a gente usa para pisar em cima, são chamadas como tinetes ou ilhas. Olha que zona! Como é que é? Vou repetir. A Terra tem até agora três camadas. Uma de gases que a envolve, que é a atmosfera. Uma camada líquida que cobre 75% da sua superfície. E uma camada sólida e dura que está embaixo da hidrosfera e aparecendo na forma de continentes. Olha, quer ver uma coisa? Vamos dar uma olhada. Ó, passa pra mim aqui, ó. Acompanha comigo aqui. Vamos dar um lado no computador. O computador traz isso daí. Bem detalhado pra você. Acompanha comigo, né? Então, vamos lá. Tuf! Olha que gracinha! Camadas da Terra. Ó, que amor! Vamos pegar a flechinha. Flechinha, iu, iu, iu. Olha a flechinha aqui aparecendo e acompanhando com vocês a flechinha. Fantástica a flecha. Paranã, paranã, atmosfera. É a primeira camada que você vê aparecendo aí no seu vídeo. Aí, ó. Camada de gases que circunda a Terra toda. Depois você tem a camada, ó, desce comigo, desce comigo. Hidrosfera. É justamente a camada que pega a parte líquida da Terra, que cobre 75% da sua superfície. Depois você tem a famosa litosfera. É a camada fria e dura, que envolve a Terra toda. Debaixo dos oceanos, formando os continentes, formando as ilhas. Legal? No meio, a famosa camada intermediária, que pega uma parte dessa aqui, ó, que o Tietchan está apontando para você, e essa parte interna também. Na verdade, é essa passagem aqui, ó, tá? E essa camada intermediária é uma camada indefinida. Ela não sabe se quente ou fria, dura ou mole. Sabe aquela camada indefinida? Que a gente fala assim, ó, camada. Não é? Meio estranha. É uma camada indefinida. Ela não sabe se é fria ou dura, mole ou quente. Tá? Por isso tem o nome de camada intermediária. E a camada central? Ó, a camada central é essa. Ela está em estado de ebulição. É a famosa parisfera. Ela está lá dentro ainda fazendo... Como é que faz? Toda manhã na sua casa tem alguma coisa que faz... O que é? Ah, lembrou? A água fervendo dentro da chaleira. Quando a água está fervendo dentro da chaleira, ela está fazendo... Pergunto, o que que faz? A água fervendo dentro da chaleira. O que que ela faz com a chaleira? Fica cutucando a tampinha. Por isso que a tampinha da chaleira fica fazendo... Prilim, 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 prilim. Ó, aí você fala, professor, a água fervendo dentro da chaleira criou pressão. Essa pressão cutucou a tampinha. Quer dizer, não só a tampinha, cutucou a chaleira inteira. Só que a chaleira é compacta, a gente quase não percebe. Gente do céu, pera aí. Se a terra tem cinco camadas, olha que legal isso aí. Se a terra tem cinco camadas, uma camada de gases que a envolve, legal. Uma camada líquida que cobre 75% da sua superfície, legal. Uma camada sólida, dura, que é a litosfera. Uma camada intermediária, indefinida, nem fria, nem quente, nem dorme, nem mole. E uma camada central em estado de ebulição. Essa camada central começa a criar pressão. Essa pressão começa a cutucar a crosta da terra, dando origem a movimentos. Todo movimento que ocorre na parte externa da terra, causado por pressão interna, tem o nome de movimento tectônico. Quer acompanhar comigo? Quer? Então vamos lá. Então, movimento tectônico. O que é movimento tectônico? Na verdade é o quê? A pressão do centro da terra, cutucando a crosta da terra e gerando aí os movimentos que você tem. Por exemplo, esse movimento aqui, o centro da terra, gerando uma cutucada na crosta da terra, dando origem a um vulcão. Esse é o movimento tectônico vertical. Você poderia ter também o movimento tectônico horizontal. Na verdade, quando o centro da terra lança o jato de magma e pega uma parte mais endurecida, mais velha, mais antiga, mais acomodada, você tem aí o quê? Um tremor na terra. É o famoso terremoto. É o movimento tectônico horizontal. Então, o vertical dá origem ao levantamento de terra, que pode dar origem a um vulcão, cordilheiras, montanhas. Percebe? E o movimento tectônico horizontal faz com que a camada da terra acabe se movimentando. Você tem aí, então, o chamado o quê? Terremoto. Se for debaixo do mar, é um mar em moto. Placas se distanciando. Inclusive, até na formação da terra, a chamada dinâmica dos continentes. Isso vai ficar bem claro. Você vai estudar comigo isso daí ainda. Tá legal? Deu para entender, então, a formação da terra e as principais camadas da terra? Próxima hora você vai ver comigo o movimento de translação, depois o movimento de rotação, depois fatores de localização na terra. Vale a pena acompanhar. Tá legal? Por enquanto, tchau moçada. Até a próxima. Tchau.